Bom, e aí galera? Tranquilo? Eu queria falar hoje sobre um tema que eu queria falar há bastante tempo, somando que só dessa vez eu resolvi criar coragem pra editar esse vídeo, beleza? Pessoalmente, eu acho importante eu falar sobre esse tema aqui, porque eu trago muitos vídeos ensinando vocês como vocês podem se prevenir de golpes, como vocês podem conseguir as coisas de graça totalmente de maneira confiável, sem você se precisar ficar caindo em golpe, correndo risco de perder a sua conta, ou se comprometendo pegando algum malware. E eu preciso muito falar desse assunto com vocês, porque tem muita gente caindo nisso e tá começando a ficar até perigosa a quantidade de pessoas que tá começando a acreditar, e tem muita gente mal intencionada tentando entrar aí no cenário só pra enganar os outros e conseguir dinheiro, ou passar vírus, e esse vírus aí ele rouba seus dados, enfim, é importante eu dar um aviso pra vocês, eu sou seus amigos como de costume. E antes que me perguntem, malware é qualquer software malicioso que causa dano ao seu computador, ok? qualquer coisa intencionada que cause dano ao seu computador é um malware, então abre o olho. Aproveitando que eu estou aqui, meus amigos, aproveita, assiste esse vídeo até o final, deixa o like aqui pro YouTube compartilhar esse vídeo ao máximo pra pessoas possíveis, envia pro seu amigo, dá um toque pra ele, assiste até o final e deixa o like, porque daí o YouTube vai enviar pra mais gente, ok? Então é importante você ir fazendo isso. Se você não for inscrito, se inscreve aqui, porque a gente tem vídeo todo dia no canal, e principalmente eu dou esses toques pra vocês, trago vídeo de gameplay de Roblox, trago vídeo de notícia, trago um monte de coisa, então se inscreve aí, porque só é benefício e totalmente de graça. E se você ver um anúncio de 15, 10 segundos, assiste até o final, porque não vai cair o seu dedo, beleza? Eu sei que muita gente no Brasil não tem condição de ter Robux, e qual que é a opção que o pessoal encontra? É basicamente pesquisando como ter Robux totalmente de graça. Eu sei que essa é a solução que a galera encontra, porque eu já fiz muito isso, beleza? Eu tenho vídeos no canal ensinando como você pode conseguir Robux de graça, então no final desse vídeo, confere aí se tu quiser Robux, obviamente. Ah, Rogério, qual que é o perigo que você tá vendo? Basicamente, gente, eu vou explicar pra vocês. Nos últimos anos, teve muitas lives fakes e vídeos fakes que ensinavam a ter Robux de graça, e o problema disso é que basicamente, ou esses vídeos ensinavam realmente a você ter Robux de graça, ou você pegava um vírus, ou você perdia a sua conta, ou você assinava planos que você não queria, e você perdia muito dinheiro, sei lá, gastando seus créditos. E durante a pandemia, cresceu muito os golpes envolvendo os jogos, ok? E o Roblox, como é um jogo muito popular, obviamente cresceu demais os golpes. Os criminosos ficaram cada vez mais modernos e criaram novas táticas pra enganar vocês, mas eu estou aqui pra avisar vocês, como sempre, e ser seu amigo, como sempre, né? Então, bora lá. Ah, Rogério, mas qual que é o problema? Bom, basicamente na minha tela aqui tá aparecendo Free Robux Live, papapá, eu coloquei padrão que muita gente vai lá e pesquisa como ganhar Robux de graça. E vocês estão vendo essa live? Bom, eu peguei aqui de gringo, tem brasileiro, tem português, tem angolano, tem cara de caboverde, tem árabe, tem italiano, tem alemão, não importa. Vou entrar em qualquer live aqui pra você ver, e vocês vão entender a sacada, ok? O padrão dessas lives, basicamente, eles colocam na tela um nick e eles estão informando um pagamento ali, ó. Eles estão informando um pagamento que ele vai pagar uma pessoa que, posteriormente, não tem Robux. Vai vendo, ó. Ele vai fazer o pagamento, de boa, ele tá escolhendo o nick e tals, etc. Vocês reparem ali que ele não mostra a quantidade de fundos que ele ainda tem no grupo, ok? Isso vai ser importante. E a live tá aí, gente, ó. Ele tá sempre aqui pagando, ó. Ele vai pagar 5 Robux pro cara e tals. E mostra assim, gente. Na verdade, não mostra não. Tá cortado na live, ó. Não mostra a quantidade de fundos que ele tem. Por que que isso acontece, Rogério? Essas lives são lives loop. Pra quem não sabe o que é uma live loop, eu vou te explicar. Uma live loop é basicamente um vídeo que você coloca na tela, que você grava, sei lá. Eu gravo pagando 10 pessoas. Eu gravo pagando 10 pessoas. E o que eu faço? Quando eu vou abrir uma transmissão, eu só coloco esse vídeo pra rodar em loop. Ou seja, quando ele chegar no final, ele só vai resetar, ok? Então, basicamente, esse é a live loop. Ou seja, ela só vai ficar resetando. Ele não tá pagando ninguém. Ele só pagou as 10 pessoas lá. Que provavelmente, às vezes, são conta fakes dele. Ou são amigos deles que, posteriormente, vai devolver esse Robux. E ele colocou em loop lá, pra enganar as pessoas. Isso faz com que muitas pessoas vejam, sei lá, ele pagando 4 pessoas em pouquíssimo tempo. Ela vai lá e acha estranha. E daí ela fica cada vez mais tempo na live dele pra tentar conseguir Robux. Mas, como você vai ver, essas pessoas nem no chat tá. Veja como ele continua pagando. Parece que o Robux dele é infinito. E ele vem e fala que no primeiro link você pode conseguir o Robux de graça, ok? Olha como a descrição é totalmente abusiva, gente. Um monte de palavras-chave, ó. Inspirado em Roblox, Live Give You, um monte de coisa. Sem lógica nenhuma. E ele fala do primeiro link que você consegue o Robux de graça. Observe que no fixado da live dele, nos comentários, tem um link em específico, ok? Eu vou mostrar pra vocês o que que tem nesse link, ok? Eu vou clicar aqui. Atenção, gente. Não faça isso em casa de maneira alguma, ok? Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu sei como me defender nessa situação, ok? Então não faça daí em casa de jeito nenhum, cara. Não faça isso, ok? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho uma base de segurança da informação e tecnologia. Eu sei como funciona a minha segurança. Eu sei como me proteger na internet. Eu sei o que é golpe ou não. Ou seja, não faça isso. Você corre o risco de perder os seus dados, ok? Então basicamente só assiste eu fazendo. Você não faz, beleza? Inclusive eu tenho vídeos aí que eu tento baixar Roblox de sites piratas e você vê a quantidade de perigo que eu passo lá, né? Então cuidado. Você pode pegar um vírus ou você pode cair num scan, perder a sua conta. Você pode cair num phishing e, sei lá, às vezes a sua mãe utiliza a conta do banco do seu computador. E ela pode até se complicar. Então não faça isso, ok? Fique bem longe. O que eu vou fazer agora é basicamente entrar nesse jogo aí. Nesse jogo não. Nesse site que ele falou pra gente entrar, que a gente consegue Roblox de graça, ok? Eu vou entrar nesse site aí e vou falar pra vocês aqui os procedimentos que eu vou estar tomando. E lembrando, não faça isso. É sério. Pela sua segurança, não faça isso. Obedeça aqui ao tio Rogério. Beleza? É nóis. Eu baixei um navegador totalmente novo e instalei algumas ferramentas pra conseguir me defender, obviamente. O navegador que eu escolhi foi o Brave. Ele é baseado no Google Chrome e é por isso que eu escolhi ele, ok? Ele basicamente também bloqueia anúncios e rastreadores. Isso também vai me ajudar bastante, ok? E como ele é baseado no Chrome, fica até mais fácil pra vocês entenderem. Mas foi ele que eu escolhi, ok? Eu também baixei um bloco, que é um bloqueador de anúncios. Eu baixei outro só pra garantir. Eu também baixei o Traffic Light da Bitdefender pra tomar cuidado com a segurança da web. Além do meu antivírus, que também tem proteção da web. Bom, vamos parar de enrolação. Eu vou entrar no site, ok? Eu também não vou mostrar o link inteiro e eu vou entrar lá e vou mostrar pra vocês como é que é o site. Ele me avisa também que eu vou sair do YouTube e avisa que o site não é do YouTube. Então qualquer coisa que aconteça vai ser problema meu. Mas vamos entrar lá. Olha aqui, galera. Aqui ele vem e fala, consiga Robux. E ele vem falando, ó, free, 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 free. Obviamente eu quero 400 Robux. Eu sou humilde e faz até um barulhinho. Ele vem e pede pra eu colocar o usuário. Eu vou colocar qualquer usuário, principalmente com espaço, né? Então eu vou colocar aqui, Robério, espaço, Robério, espaço, Robério. E vou dar um continue, ok? E tomar cuidado aqui, hein, gente? Ó, mensagem no chat aqui, gente. Não sei se vocês estão vendo. E ele, ó, tá fazendo um login, ó. Ó, ó. Fazendo um login, fazendo um login. Ó o chat, vamos ver o chat. Ó, ele... Ó a galera aqui conversando. Ó, olha, gente. Um monte de gente. Ó, eu consegui Robux durante... Olha isso, consegui um card válido, gente. E aqui que está o problema, meus amigos. Vai ser agora, ó. Procurando pelo usuário, Robério, Robério, Robério. Acharam e falaram que o card foi ativado. Salvando os resultados, verificando, recriando. Nossa, então tipo... Aí vocês devem estar se perguntando. Tá, agora é só eu conseguir os meus Bobux, né? Basicamente, olha isso daqui, gente, ó. Pra eu provar... Ele vem e falou, não, agora tu conseguiu os Robux. A atacada vem agora, gente. Eu preciso vir aqui e fazer uma survey pra provar que eu não sou um bot querendo resgatar Robux no sistema deles, né? Mas vamos lá. Pra eu resgatar esse negócio... E aqui é onde você vai ser roubado. Basicamente aqui, ó. Responda quatro perguntas e complete. Ganhe dois mil. Mas eu não queria quatrocentos. Por que que eu vou ganhar dois mil se eu respondendo aqui? Siga as etapas para ganhar. Insira os detalhes na Amazon. Insira seus dados para ganhar. Insira seus dados para ganhar. Beleza, eu vou clicar nesse daqui, né? Insira seus dados. Pá. E nada aconteceu. Obrigado, hein, gente. Muito obrigado. Então, é isso, né? Nada aconteceu. Nada aconteceu. Cliquei em insira seus dados e fechou o navegador. Tranquilo. Beleza. Mas foi esse que foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique no gostei. Muito obrigado por assistir até o final. Valeu, até mais. E tomem cuidado. Tchau. Tchau.